Oi pessoal, começando mais um vídeo neste canal, sejam muito bem-vindos. E hoje, gente, como vocês viram aí no título, nós iremos reproduzir um café da manhã completo do McDonald's. Nós já gravamos reproduzindo refeições do McDonald's durante um dia inteiro. Então se você não assistiu esse vídeo, assista lá depois que a gente fez o clássico lanche, o Big Mac, que é uma delícia. Olha, a reprodução que a gente fez aqui em casa ficou muito boa, então assistam lá. Só que hoje nós montaremos o café da manhã completo com todas as opções que tem no site deles. Inclusive já deixei aberto aqui no computador para mostrar para vocês. A gente vai lá no mercado fazer as comprinhas de tudo que a gente precisa para reproduzir esse café. E se vocês gostam de vídeos assim aqui no canal, já deixa o like logo de início, já se inscreve aqui no canal e bora lá. Então olha só, já entramos aqui no site do Mac. Aqui tem as opções, né, cardápio, lançamentos. E olha só esses lanches, gente. Mas o foco hoje é café da manhã. Então vamos aqui, olha, em cardápio. Café da manhã. Tcharam! E aqui temos as opções de café da manhã do Mac. Então tem o café premium, que é o expresso, de 200, 300 ml. Tem café com leite, café premium de 100 ml. Café com leite de 300 ml. Chocolate quente. Caputino. E que mais? Caputino de 300 ml e chocolate de 300 ml. E de comida, gente, tem aqui croissant de presunto e queijo. Pão de queijo. E queijo quente. Então nós iremos reproduzir essas três opções aqui. Precisamos ir no mercado pra comprar tudo, porque não temos em casa, né. E aí, obviamente, eu não vou fazer o pão de queijo, né, gente. Eu vou preparar, porque eu nem sei fazer pão de queijo. O croissant também. Mas o intuito do vídeo é reproduzir o café da manhã. O queijo quente eu consigo fazer. Óbvio, né. E aí, de bebida, temos várias opções. Então eu vou perguntar pra mamis qual dessas opções ela prefere. Enfim, bora lá pro mercado. E aí, de bebida, temos várias opções. Olha só, gente. Aqui na parte da padaria tem o pão de queijo pronto. Mas eu resolvi levar o congelado pra preparar em casa mesmo, olha. Tem o pequenininho, mas tem recheio. E aí tem aqui os croissants. Tem croissant de presunto e queijo, que é o que tem no Mac. E o só de queijo também. Vou levar o de presunto e queijo, que a gente tá reproduzindo aqui, né. E aí depois tem que pegar o pão de forma e a mussarela também pra fazer aquele... Mussarela não, gente. Cheddar. Cheddar pra ficar igualzinho, né. Aquele que é... Aquele lanchinho prensado. Como que é? Queijo grelhado? Acho que é isso. E o pão de queijo, eu pensei em comprar pronto. Mas também temos a opção de congelado. Talvez congelado compense mais pelo valor. Por exemplo, a gente pode levar um pacote que tá por 13, olha só. 13,45. Esse pacote aqui que vem vários pãezinhos de queijo. Teremos mais, entendeu, de café da manhã. Quanto mais, melhor, né, gente. Fazer um café caprichado. Tem esse aqui que é com recheio de catupiry. Mas o do Mac é o tradicional, sem nada. Esse aqui é tradicional também, tá por 7, olha só. Hum, já é, gente. É tipo um sobrevivendo, barra montando o café do Mac. Cheguei do mercado, gente. Olha só. Compramos, então, o que precisamos pra reproduzir esse café da manhã. Temos aqui pão de forma. E o queijo cheddar também, pra fazer o queijo quente, né, na sanduicheira. Pão de queijo, que eu vou colocar pra assar. E croissant também. Agora, a bebida, eu vou perguntar pra mami se ela quer cappuccino, café com leite. Café com leite é gostoso. Faz tempinho que a gente não toma, porque a gente não tem costume de tomar café com leite. Geralmente é tipo expresso mesmo, café americano, né. Ou se ela vai querer um chocolate quente. Veremos, temos várias opções, né. Eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo igual aquele meme. Nossa, você tem que parar de ser ansiosa. Eu na frente do forno, esperando o bolo ficar pronto. Eu tô literalmente na frente do forno, porque primeiro, ele tá quentinho, né. Do lado dele fica quentinho, e tipo, dentro de casa tá frio, só que fora tá quente. E segundo, que eu quero que fique pronto logo o nosso pão de queijo. Aí parece que se você ficar do lado, vai dar uma acelerada. Mas toda hora eu fico olhando o timer pra ver se fica pronto logo. Será que eu sou uma pessoa ansiosa? Ou eu só tô com fome mesmo? É isso aqui, então. Comentem aqui se vocês são assim também, do tipo, que fica na frente, assim, do forno, do fogão. Pra ver se o negócio fica pronto logo. Ou se você é de boa, tipo, deixa, vai fazer outra coisa. E depois, quando você vê o timer, você volta a dar uma olhadinha. Alguns centímetros depois... E cafezinho pronto. O que você achou, mamis? Olha, bonitinho, hein? Ficou, né? Então, olha só, gente. Temos aqui o sanduíche de queijo. Tentei fazer igual a foto, com o cheddar. Corta aí, mamis, pra ver como ficou por dentro. Olha, ficou crocante o pão, hein? Crocantinho, hein? Crocantinho de queijo. Vamos ver o queijo se derreteu mesmo. É. Olha só. Ah, derreteu, né? Derreteu. Tá com uma cara boa. É, não derreteu completamente, mas derreteu, né? Faltou um pouquinho. Tá com uma cara boa. Aí temos aqui o pãozinho de queijo e o croissant de presunto e queijo. Corta aqui também, mamis, pra gente dar uma olhadinha. Vê se tá crocante. Vamos ver. É, croissant não é crocante, né? É. Mas tá valendo. Ah, aqui, ó. Quentinho. Olha. Tá com uma cara boa também, hein? Então vamos lá provar, gente. Vai lá. Eita daquivácio. E aí, gente, de bebida, a mamis optou por café com leite e eu fiz o café premium, que é o tradicional, né? O espresso. Vamos ver, porque a Thalita não é acostumada a fazer café com leite, gente. Não, gente, não sou, porque eu não tomo, né? Então não tem esse costume. Ficou bom. Bonzinho, pela cara da mamis. Faltou um tiquinho de açúcar, mas... Tá mago. Quando você compra um café no McDonald's, você que adoça, né? Exatamente. Então eu gosto aqui, aqui, mas ficou gostoso. Ficou bom. E esse aqui que eu achei que o queijo não tá derretido, ele tá derretido, mas dá uma sensação. Olhando assim parece que não tá, né? É que o cheddar, ele engana, entendeu? É diferente de mussarela que ele derrete e estica, assim. Exatamente. Né? Vai tá muito bom. Ah, então tá ótimo. E enquanto a mamis pega aqui, olha, um pãozinho de queijo, aprecie esse cafezinho da manhã delicinha, vou finalizar o vídeo por aqui, gente, reproduzindo um café do Mac completo, concluído. O que você achou, mamis? Muito bom, gente. Pode ter mais vídeos assim, hein? Então se vocês quiserem mais vídeos assim, já deixa o seu like e se inscreve no canal e a gente vê vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau! Tchau!